A assertividade parental é essencial para criar um ambiente familiar saudável e acolhedor. Ser assertivo é encontrar um equilíbrio entre ser firme e ser carinhoso, respeitando os sentimentos e as necessidades de todos na família. Ouvir as crianças de forma atenta e mostrar que suas opiniões são valorizadas Ajuda a construir a confiança e a comunicação aberta, fortalecendo o vínculo afetivo familiar. Que tal reservar um momento especial para um círculo de conversas em família? Pode ser durante uma refeição ou antes de dormir. Nesse momento, todos da família, inclusive as crianças, podem compartilhar algo sobre o seu dia. Como se sentiram ou algo que gostariam de mudar. O importante é que todos ouçam uns aos outros sem interrupções, respeitando o tempo de cada um. Legenda Adriana Zanotto